Fala galera do Vascão, a cruz de Malta é o nosso pendão. Em partida válida pela 21ª rodada do campeonato, na noite desta quinta-feira, 28, em São Januário, o Vasco venceu o CRB pelo placar de 4 a 0 e afastou a crise. Com o resultado, o gigante da colina foi aos 38 pontos e recuperou a segunda colocação da competição, estreando a camisa 8, que já foi de ídolos como Giovani e Juninho Pernambucano. Andrei mais uma vez comandou o meio de campo, com sua já característica boa saída de bola, e ainda contribuiu com dois gols para o triunfo vascaíno. Entrevista ao canal Premier no intervalo do jogo, inclusive, o volante comentou a troca de número, uma vez que, até então, utilizava a camisa 16. A camisa 8 é um sonho realizado. Era um sonho jogar com a 5 ou a 8, e estou muito feliz por fazer isso em São Januário, afirmou. Os outros gols da partida foram marcados por Raniel aos 4 e Aguinaldo, de apenas 17 anos aos 46 da segunda etapa. Muito provavelmente com Andrei Santos novamente entre os titulares, o Vasco volta a campo no próximo domingo dia 31, diante da Chapecoense. O duelo, válido pela 22ª rodada, e que marca a restreia de Alex Teixeira com a camisa cruzmaltina, acontece às 16 horas, em São Januário. Na sua opinião, o que você achou da vitória do nosso Vasco? Diz aí nos comentários. E aí, gostou das notícias do nosso Vascão? Não deixe de curtir e se inscrever no canal, ao Vasco Tudo.